Depois que aquela juíza gaúcha quis proibir o uso da bandeira nacional, agora uma cantora brasileira, se apresentando na Califórnia no palco, pisoteou a bandeira do seu próprio país. Se um americano fizer isso, meu Deus. Mas ela fez. Diz ela que depois pediu desculpas porque se deu conta de que estava ofendendo todos os brasileiros. Como assim? Ela é ciclotímica? O que se passa na mente de uma pessoa que pisoteia a bandeira dos seus avós, dos seus bisavós, dos seus filhos, dos seus netos, dos seus vizinhos, dos seus amigos, de todo mundo que a cerca no seu país? A bandeira somos nós. É o nosso símbolo. Quem pisoteia a bandeira está pisoteando o nosso coração. Tem gente que ficou furiosa que essa mulher não merece voltar para o país, que tem que ser punida e tal. Eu tenho pena porque eu fico imaginando como é o interior de uma pessoa dessas. Eu fico com pena. A mesma coisa é essa juíza. É um ódio irracional. E, ao mesmo tempo, elas fazem propaganda da bandeira. A gente fala mais ainda da bandeira. Eu lembro, na hora que eu vi aquilo, eu lembrei da fibra de herói, do Barros Filho e do maestro Guerra Peixe. Bandeira do Brasil, ninguém te manchará, teu povo varonil, isso não permitirá. E eu gostaria muito que fosse possível a gente resgatar aquela bandeira que foi pisoteada para trazê-la para o país e prestar o desagravo necessário pelo país inteiro. Mostrar aquela bandeira e pedir a bandeira perdão por aquela cantora. Bom, mudando de assunto, agora Bolsonaro já não é mais pré-candidato. É candidato à presidência da república, à reeleição. E o seu companheiro de chapa é outro general quatro estrelas, Braga Neto. Se a gente tiver dúvidas, é só olhar o Maracanãzinho como estava. Meu Deus do céu. Dúvidas quanto às tais, aquelas pesquisas de opinião que nos enganaram em 2018. Se a gente olhar a vitória, então, parece ali que a eleição acabou, já está decidida. Ou se olhar os outros lugares por onde ele andou, por todo o país. É uma coisa incrível. Eu nunca vi isso. Olha que eu nasci em 1940. Eu nunca vi isso. Nem com Getúlio, nem com Juscelino, que talvez tenham sido os mais populares. Nunca vi. Eu lembro quando Juscelino e João Goulart foram à minha cidade, em Cachoeira. Tinha gente na rua porque as escolas fizeram feriado. E os estudantes tiveram que ir para a rua. Mas agora, assim espontâneo, como aconteceu no Clube Naval, sede da Lagoa, no sábado à noite. Meu Deus do céu. No Rio de Janeiro. Além disso, eu queria falar um pouquinho de decisões do Supremo. O ministro Fachin está fazendo um grupo de trabalho para evitar violência política nas eleições. E o argumento é pela necessidade de assegurar o pleno exercício dos direitos fundamentais. Eu acho isso uma hipocrisia, porque o próprio Supremo rebentou os direitos e garantias fundamentais durante a pandemia. transferindo um poder que o Supremo não tem, porque esse poder não é nem do Congresso Nacional, é só de uma Assembleia Constituinte exclusiva, que é mexer no artigo 5º, transferiu o poder de mexer no artigo 5º a prefeitos e governadores, a polícia. E as pessoas eram presas, algemadas, jogadas no chão, lojas fechadas à força, pessoas trancadas em casa. Foi o que a gente viu. E aí vem falar nisso, que é para garantir direitos e garantias, para garantir pleno exercício dos direitos fundamentais. Meu Deus. Aliás, eu vi agora o ministro Alexandre de Moraes prendeu, está no presídio em Belo Horizonte, um sujeito lá, Ivan Fonte Boa, que ameaçou o ministro do Supremo de pendurá-los de cabeça para baixo, que o sujeito disse. Nunca se viu, nenhum estudante de direito já viu na vida dele, caso algum em que o próprio ofendido é que decrete a prisão, porque o nome disso é vingança. Além do que, o crime de ameaça não é assim, ameaça de boca, né? O crime de ameaça tem que ficar demonstrado que a pessoa tem o potencial de realmente praticar a ameaça. Então, inclusive, é preso para evitar que faça isso. É o Brasil. De Brasília, Alexandre Garcia. Comentário de Alexandre Garcia. Oferecimento Marfix Ferramentas. Aqui tem toda a linha de ferramentas elétricas e a bateria Makita. Marfix. Sempre inovando para você.